E olha, toma posse hoje o novo presidente do BNDES. A cerimônia será no Palácio do Planalto. Quem está lá é a Luciana Colares de Holanda. Olá, Luciana, bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. O novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, é Gustavo Montesano, que já anunciou que vai concentrar as atividades do banco em apoio a projetos que, prioritariamente, de impacto social. Outra novidade é a criação da Diretoria de Negócios e Serviços, que vai ficar focada no atendimento aos clientes públicos, na busca de soluções que beneficiem a população. Essa diretoria vai ter sede aqui em Brasília, pra atender com prioridade a União, os estados e os municípios. E agora, o presidente Jair Bolsonaro participa de mais uma reunião de conselho, lá no Palácio da Alvorada. Essa reunião acontece semanalmente, desde o início do governo, em janeiro desse ano. Participam todos os ministros, que, além de discutir, de fazer um balanço das pastas, discutem novas ações. E, mais cedo, o presidente participou da cerimônia de hasteamento da bandeira nacional no espaço em frente ao Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República. E, amanhã, o presidente viaja para a Argentina, quando começa mais uma reunião da Cúpula do Mercosul. Dessa vez, o encontro vai ser em Santa Fé.